E aí pessoal, tudo bem? Marcelo aqui do TF Collector by Headtrap Vamos para mais um vídeo aqui para a gente manter a frequência de vídeos no canal Hoje eu vou falar de uma webcomic que eu fiz há muito tempo atrás, em 2006 Sobre Beast Wars, antes até daquela iniciativa do Transformers Mosaic Inclusive essa página aqui, eu vou deixar o link na descrição Que a proposta deles é fazer histórias completas em uma única página De Transformers das mais variadas gerações Mas antes mesmo dessa iniciativa aqui, eu fiz essa webcomic aqui De Beast Wars misturando com o conceito de Alien E aí eu vou, a ideia aqui é ler para vocês Inclusive essa webcomic não estava com uma resolução boa Eu usei um programa de ampliação de inteligência artificial para deixar mais legível Então vamos lá, aqui é Transformers Alien Wars Tudo começa aqui no primeiro quadrinho Axanon, período pré Beast Wars Missão exploratória rotineira O computador Sentinela intercepta uma transmissão de socorro urgente E inicia o processo de ativação das câmaras de inércia da tripulação Ao mesmo tempo que corrija a trajetória da nave em direção à fonte transmissora A nave está entrando aqui na atmosfera do planeta E pousando aqui no meio de uma tempestade com chuvas e raios de trovões E como sempre, assim que a nave Maximal toca o solo do planeta Uma sonda de DNA é lançada Alguns aliens aqui, da mesma espécie, que aparecem ali em o oitavo passageiro Estão espreitando a nave ao mesmo tempo que ela está soltando aqui a sonda de DNA Para rastrear as formas de vida compatíveis Os sensores da sonda detectam os aliens e escaneiam eles E lá dentro da nave Maximal, os Maximal já estão com uma aparência mais alienígena Aparece aqui o Head Trap Optimus Primal, Sheetor e Rhinox E o Optimus Primal fala Todas as unidades Modo Alien Ah sim, eu esqueci de falar aqui E assim o processo se completa Então todas as unidades, modo Alien Aí todos eles viram Aliens Maximals Aí começa aqui o Head Trap falando Hehehe Olhem só para isso Duas bocas Os Preds vão todos morrer Optimus Primal fala Simplesmente fabuloso Menos essa baba constante Erg Ele está babando aqui um pouco Aí o Sheetor, por sua vez O Sheetor Alien fala Minha nossa, animal Ha 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 E terminando aqui com o Rhinox Eu gostaria de mastigar alguns Predacons agora E assim termina a Comic Transformers Alien Wars É isso aí pessoal Esse é o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Eu tenho outras webcomics aí para mostrar no canal Se assim desejarem Preciso que vocês me falam Porque eu não sou eu Me falem, né? Porque eu não sou adivinho E geralmente essas postagens ligadas a fanartes Artes, quadrinhos Não tem lá grandes visualizações Então eu preciso saber de vocês E se eu posso fazer aqui Trazer outras webcomics da minha autoria Também aqui para o canal Então por enquanto Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Curtam, comentem, compartilhem Quem não estiver inscrito no canal Por favor, faça a sua inscrição Se assim eu desejar E é isso aí Abraços e até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.